Fala galera, estamos começando mais um vídeo, amorzinho. Bom dia. O amorzinho está ruim, está naquele dia de concólica, dor de cabeça. E hoje nós vamos sair aqui do Poço Azul e nós vamos no Encanto Azul. Porque está bem pertinho daqui, também são 6 quilômetros, a estrada até esses dois atrativos é muito boa. Então geralmente, né moça, cortando aqui, o pessoal faz no mesmo dia. O Poço Azul, Encanto Azul, dois num dia só. Dá para fazer no mesmo dia. É, se você tiver disponibilidade e quiser passar aqui uma noite também no Poço Azul, vale a pena. A gente recomenda porque são 6 atrativos, aí tirando os mirantes, tirolesa e tal, então é muito massa também. Mas quem tiver tempo apertado, tem as duas opções, né moça. Isso aí. Agora nós vamos então para o Encanto Azul, vamos com a gente, são só 6 quilômetros. E a gente vai mostrando tudo para vocês. A estradinha é boa, né moça, a estradinha é bem boa. Isso aí. Aí galera, saindo já tem uma placa informando, porque o GPS não pega aqui, partiu em Canto Azul. Entradinha sinalizada, de lá para cá tem bastante placa e é bem de boa para chegar, gente. Gente, é só esse metro final que está ruim. Talvez, acho que eles vão arrumar futuramente, disseram que estava arrumando essa estradinha. Então daí talvez estacionando em cima e desça a pé, qualquer coisa se estiver ruim. Mas é só esse trecho final. Aqui é a área de estacionamento, por enquanto, mas eles estão reformando ali a entradinha principal. E aí qualquer van, qualquer carro grande vai chegar até aqui. Bom, a entrada aqui, no momento desse vídeo, está a 30 reais. Funciona aqui das 8h30 até as 5h da tarde, né moça? E animais também não é permitido, assim como praticamente todos os atrativos aí. Não deixa entrar os animais lá na área de banho, principalmente. E a trilha é bem pertinho, 300 metros já está no encanto. É verdade, 5 minutinhos caminhando, aqui também não precisa fazer trilha pesada, não. É uma passarela, olha só. Lembrando que ali na recepção eles têm o banheiro, né, sanitário. E tem ali um barzinho também, se quem quiser comprar água, viver alguma coisa ali, tem salgado também. Então é isso, bora descer lá. Aproveitar esse sol aí, vamos sair esse sol, meio-dia, 11 horas, é horário que está o sol afino e a água vai ficar bem cristalina. Agora são quase 10, a gente vai chegar antes, vai analisar, porque às vezes a foto muito em cima, aliás, o sol muito em cima, também pode estourar as fotos, né. Então vamos ver como é que vai ser agora. Estamos quase chegando. Galera, é muito bonito também. Olha aqui a mata fechada que nós estamos descendo. A gente já começa a avistar uma água bem clarinha ali embaixo. Muito bonita, muito bonita. Olha essa paisagem no caminho. Olha isso. A nascente, a água acho que nasce dessas pedras aqui, olha. Que lindo. Mas ainda não chegamos no ponto principal, não. Aqui tem uma cascatinha, um banhozinho de bica. Olha a imensidão disso aqui. Olha essa pedra enorme, enorme. Decidimos ir primeiro nesse leito de areia aqui, onde tem o riacho cristal. Vamos lá, vamos lá. 40 metros. Chegamos aqui, então, no riachinho cristalino, riacho cristal. Olha aqui, olha aqui. Parece até que é muito raso e tão claro que é a água. Mas não, deve ser fundinho até. Muito, muito cristalino. E lindo, no meio dessa natureza preservada. Estamos chegando. Galera, é lindo demais. Fica dentro de um vale, parece assim. É fantástico. Bora ver as imagens. Fica dentro de um vale, parece assim. Fica dentro de um vale, parece assim. Galera, aqui é o banho. Olha que lugar gostoso, o banho de bica. É isso aí, galera. Mais um lugar obrigatório para vocês conhecerem aqui na Chapada das Mesas. Agora a gente pega a Traquina. Nós vamos para Balsas ainda. Estamos preocupados porque nós estamos com pouca gasolina. Calculei errado. Eu até acho que dá para chegar no posto ali. Nós já estamos entrando na reserva. Nós temos quase 50 quilômetros para voltar. Também lá em Balsas, nós vamos fazer uma manutenção na Traquina. A gente vai mostrar tudo para vocês ainda. Nós vamos lá na casa dos amigos, o Denis. Como é que chama o canal deles? Os Baguaz. Os Baguaz. Eles estão montando a Kombi também para viajar. E nós vamos passar uns dias lá com essa galera. Então fica aí no vídeo. Aí, galera. O ponteirinho da Traquina está quase lá embaixo. Está vendo? A gente nunca deixou faltar. Nunca deixamos chegar muito assim embaixo. Calculei errado. Mas acho que roda. 50 quilômetros. Está tranquilo, né? Não está nem na reserva. Pelo que eu entendo, é isso. Bora então. Galera, fica a sugestão então para um roteiro de um dia. Vai lá no Encanto Azul. Conhece aquele paraíso pela parte da manhã, perto do almoço. Das 9 às 11 está top, né? Está top. Já começa a pegar o sol. E aí depois você pode ir na volta, passar no Poço Azul. Tem várias atrações que você quiser ver. Vai no vídeo anterior para conferir. Dá para almoçar lá e passar o dia. Então terminar seu dia top nesses dois lugares incríveis. E vale muito a pena conhecer quem vier para Chapada das Mesas. Porque são atrações diferentes. O Encanto e o Poço são duas buildadas da natureza, né amor? Vale a pena. Isso aí. Fica a dica aí. Anjos da gasolina, multiplica. Moço, se chegar lá você vai dar dez pulinhos. São longuinho, são longuinho. Multiplica a gasolina. Estou com o pezinho aqui. Na casquinha. Vai, vai, vai. A gente nunca deixou faltar. Mas é que está osso a gasolina. Está osso. Só mais um quilômetro. Já dá para ver o posto ali na esquina. Não, meu Deus. Obrigada. Vai dar certo. Oh, que alívio. Estamos chegando. Mas calma. Esse filme aqui é onde chegou o ponteiro. A gente nunca deixou chegar assim. Mas ele não dá sinal de luz, não. Eu achei que ia ficar vermelhinho, mas não fica. Mas estamos chegando. Nunca quis tanto um posto. E esse está caro, gente. Lá estava R$6,83 e aqui na promoção está R$6,49, gente. É de chorar essa gasolina. Nosso Brasil. Mas vamos abastecer. Obrigada, senhor. Dá tudo certo. O Moro agora vai dar dez pulinhos. Em comemoração. Dez pulinhos. Ela promete eu tenho que pagar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aproveitamos o banheiro. Abasteceu. Deu tudo certo. Vamos fazer um rango aqui. Usar o guarda-sol. Gambiar, tecnologia aventureira. Porque não vai abrir a barraca só para cozinhar, né? Então, guarda-sol e pronto. Vai dar uma ajuda. Vai sair o que hoje? Alguma coisa rápida, né? Master Chef Roots, macarrão com salsicha. Macarrão com salsicha. Então bora. Aí, galera. Nem tudo são flores, ó. Estamos comendo. Tem que ter condição. Estamos comendo no carro debaixo de um sol de 40 graus no Maranhão. Não tem sombra. A única sombra dentro do restaurante. Óbvio que a gente não vai lá comer a nossa comida dentro do restaurante. Estou suando. E isso. Está vendo? Viajar não é só cachoeira top, lugar lindo, não. Também tem as perrengues. Mas está top. Mas está bom. Está boa a comida, né, irmão? Delícia. Vocês viram o que é? Macarrão com salsicha com tomate, com cebola. Olha aí, ó. Bora comer, então. Fala, galera. Bom, já estamos instalados. Estamos no ponto de apoio aqui de um amigo nosso. E, olha só. A traquina está aqui. A traquina está ali montada. Nós estamos dormindo nela. Mas nós estamos cozinhando aqui, ó. Olha o nosso fogão aqui, ó. Porque está um sol. Mas está um calor aqui. Absurdo. Olha isso. Aí tivemos que tirar ali. Eu tirei o gás ali. Tirei a cozinha. E montei para cá. Nessas horas é bom ter algum sistema um pouco mais prático. Mas nada que uma meia horinha aí de trabalho não resolva. Nosso gás está acabando. Está com um quilinho, mais ou menos. Talvez a gente tente encher por aqui. E depois, daqui a pouco, nós vamos trocar o amortecedor da traquina, como eu falei para vocês. E acho que é isso. Nós vamos ficar aqui alguns dias trabalhando, colocando as coisas em ordem. Vocês nem vão perceber, porque no próximo vídeo já vai estar nas aventuras. Né, amor? É isso aí, galera. Até os próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Lembra? Galera, se inscreve no canal. É muito importante para nós. Isso faz muita diferença para que a gente fique incentivado a continuar gravando vídeo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Ele está se matando. O que você fez?